Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, o Fernando Rebelo do Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica explica a lógica e a dinâmica dos desenhos que Ernest Goethe tem desenvolvido para o cultivo de grãos e hortaliças entre linhas de árvores e voltado para a grande escala. Bom pessoal, a gente está aqui num campo experimental do Centro de Pesquisa para mostrar o potencial que tem a agricultura sintrópica quando a gente tem cobertura perene, o ano inteiro. Que essa é a proposta de Ernest Goethe. Nós plantamos aqui trigo, aqui também foi plantado trigo, esse ainda não está maduro. A gente colheu e ficou o que no lugar? Ficou capim. Então aqui foi plantado mombassa nas entrelinhas das árvores. Aqui no caso é um pomar. Então enquanto o pomar não fica adulto, tem muito espaço para plantar grãos. E isso dá muita flexibilidade para o agricultor. Ele pode se perguntar, o que no momento está sendo lucrativo para mim? Ah, no momento está sendo lucrativo eu plantar milho. Então nessa entrelinha do pomar ou na entrelinha das árvores madeiráveis, o que seja que ele planta, ele vai plantar milho. Então a gente, essa outra máquina que Ernest está desenvolvendo, é uma rotativa que ela só vai afofar o solo na linha, 18 centímetros de largura. E do lado o capim crescendo. Isso tem outra vantagem. É fotossíntese o ano inteiro e a gente sabe que a raiz é o lugar que tudo acontece. Os exudatos vão alimentar uma microvida muito saudável, muito forte no solo. Os exudatos das plantas, seja das árvores, seja do capim. Então quando a gente abre aqui um corte, é como se fosse um corte na nossa pele, que rapidamente ele é cicatrizado. A microvida está viva aqui, sendo alimentada pelo capim. Isso então, quando a gente abre esse corte e planta o nosso tomate, o nosso milho, a nossa soja, o trigo, a berinjela, a cultura que for anual, a microvida aqui vem e cria uma muralha protetora. Os fungos e bactérias que estão vivendo aqui vão proteger a raiz do nosso tomate e acabaram as doenças. Acabaram as pragas e a gente vai ter a diversidade no nosso campo instalada. Vão ter aves, insetos, vivendo em harmonia com as nossas plantas. Isso é o futuro da agricultura. Aqui na linha das árvores, o que nós plantamos? A gente foi combinando os extratos. Então aqui a gente tem eucalipto, que é emergente. Aqui mirindiba, que é uma nativa da nossa região. Aqui nós plantamos amora. Aqui tem arueira, baru. Essa tem outra nativa, frutas. Frutas do cerrado. Então a gente foi combinando os extratos. Esse aqui é um extrato baixo com extrato alto, intercalado por abacaxi. E ainda tem a mandioca. Está aqui a mandioca plantada. E ainda falta, aqui está o baru, que vai ser o extrato acima dessa. Então a pergunta é o seguinte. Você tem dúvidas? Planta árvore. Ah, você tem mais dúvidas? Planta mais árvores. Mas se você tem muita dúvida, planta muita árvore. Porque quanto maior a densidade, maior vai ser a chance de você ter liberdade de escolher quem fica e quem sai. Se você plantar poucas árvores, você vai ficar amarrado. Se essa aqui morrer, você ficou com um buraco. Não. Mas se essa aqui não for bem, está aqui o baru, que é outra fruta do cerrado, o extrato alto. Então planta em alta densidade. Isso é o mais difícil das pessoas entenderem. Mas é o nosso pulo do gato. Plantar em alta densidade e podar. As árvores aqui que nós estamos plantando com as frutas, muitas são árvores para podar. Como esse pau d'alho aqui. É uma árvore que está indo muito bem aqui no cerrado, o extrato alto. E ela é uma árvore, não dá fruto, mas dá uma madeira. E ela vai ser podada, assim como esse eucalipto vai ser podado. E toda essa maravalha triturada, isso vai ser mecanizado. Essa maravalha é jogada nas entrelinhas. Então, o melhor adubo que existe é oriundo de lignina. Só com lignina nós conseguimos criar húmus estável no solo. Então, tem que plantar árvore. Porque a lignina vai criar húmus estável e vai criar a base de homicetos e vai criar fungos. Se você olha a evolução dos solos, quando a gente começa numa área degradada e chega em floresta, na floresta a gente tem muito mais fungos que bactérias. Então, nós estamos simulando a estratégia da natureza de criar floresta e estamos criando florestas de alimentos. Tem que ter árvore para produzir lignina, para ter fungos, para ter um equilíbrio e uma vida saudável no solo. E até essas árvores fecharem essa entrelinha, nós vamos fazer quatro, cinco anos, seis, plantando hortaliças, tomate, berinjela, giló, brócolis, tudo o que você imaginar. Por quê? Aí você vai pensar, não, mas como que eu vou plantar hortaliça no meio do capim? Imagina o seguinte, a gente planta aqui uma linha de tomate, alternando com milho e tomate, milho e tomate. O capim cresce. Durante o ciclo do tomate, no inverno, a gente já fez experimentos, nós fazemos dois cortes, dois cortes no capim e o tomate está bem marcado, é uma linha reta. Então você vem com a roçadeira, mecanizado, corta o capim. Isso vira comida para os micro-organismos. No verão, você vai dar três, quatro cortes. Mas essa é a grande vantagem de manter o solo coberto e uma das técnicas que o Ernst Goethe usa é otimizar a fotossíntese e solo coberto. Então, com o capim, a gente vai ter sempre o solo coberto, com raízes vivas e fazendo fotossíntese. Aqui nós fizemos um experimento, a gente semeou o capim em linha. Mas você pode começar, planta um pasto como qualquer pessoa vai plantar um pasto para gado, homogêneo, espalha por completo. Aqui nós fizemos manual, mas quando a gente espalha por completo, no primeiro ano você planta pasto, no segundo ano você entra com a enxada rotativa fracionada. Só vai afofar essa linha. Aí a máquina que Ernst está desenvolvendo vai o quê? Corta o capim, joga o adubo, rotativa e atrás vem plantando. E esse capim que foi cortado, ele cai dessa maneira, aqui assim. A máquina vai fazer tudo isso. E aí, seja a soja ou milho, cai aqui, com esse capim já triturado, nós não vamos precisar mais usar herbicida. E isso hoje é o tripé que os agricultores mais avançados aqui no Brasil estão fazendo. Eles estão usando inoculação de micro-organismos, mais variados possíveis. 200 bactérias, azospirilum, bacilos subtiles, muitos micro-organismos. Estão fermentando, on-farm, produzindo na fazenda, multiplicando. Pó de rocha para remineralizar o solo e cobertura. Só que eles não conseguem se livrar do herbicida. Eles matam as plantas de cobertura com herbicida. E durante o ciclo também, muitos ainda plantam transgênicos, usam herbicida. O herbicida mata a vida no solo. Com essa estratégia criada por Ernst Goethe, não. Esse capim cai aqui, só vai ter uma fresta. Onde vai nascer o milho, onde vai nascer a soja. E durante o ciclo da cultura, mecanizadamente, se corta o capim e acumula aqui. Então acabou. Não tem mais, zero herbicida, zero veneno. Esse aqui é um outro exemplo que nós fizemos, sobre orientação de Ernst Goethe, jogando a lanço o trigo e jogando o capim a lanço. Então aqui está plantado o mombassa e agora o trigo já está maduro. Assim que a gente colher o trigo, vai ficar um pasto instalado. Isso foi a lanço. Nós fizemos duas operações. Jogamos o capim a lanço, o trigo a lanço. Aí passamos o rastelo só para incorporar a semente levemente. E virou essa beleza aqui. A gente vai colher o trigo, ele já está quase no ponto de ser colhido. Tem umas hastes verdes. Colher o trigo, já se estabelece um pasto de mombassa na entrelinha do pomar. Ao invés da gente ter terra nua e a morte da microvida no solo, a gente vai ter um pasto de mombassa recebendo as chuvas da primavera, que ele vai crescer, vai ficar aqui com dois metros de altura. E a gente vai roçar esse capim. Uma vez coloca na entrelinha das árvores, outra vez coloca para adubar o campo. E com a possibilidade de agora, entrando o verão, a gente plantar culturas de verão aqui. Então planta milho, planta tomate, giló, quiabo. Você pode decidir o que está melhor agora. Ah, é quiabo? Vou plantar quiabo. Isso dá uma flexibilidade, uma liberdade para o agricultor muito grande. O tempo inteiro terra coberta, o tempo inteiro terra produzida. Esse aqui é um outro exemplo de a cobertura viva associada com as hortaliças. Então aqui nós plantamos, tem repolho, brócolis. E crescendo entre as hortaliças, nós temos aveia. Porque como a gente está no inverno, o inverno está terminando, esse é um capim que cresce muito bem no inverno. E ele se dá muito bem com as crucíferas. Então no inverno o capim, as graminhas africanas crescem muito devagar. Ao contrário dessa cultura que é a aveia branca, que ela vai muito bem, cresce vigorosa no inverno. Então é uma que pode ser consorciada com as crucíferas. Porque vai fazer fotossíntese, a gente vai dar vários cortes nela e isso vai alimentar a microvida do solo. Então essa é outra possibilidade, né? De a gente intercalar com os nossos cultivos de crucíferas a aveia no inverno. Então aqui nós já plantamos, aqui foi um campo de aveia. Nós plantamos agora, colheu a aveia, roçou. Nós não temos a máquina ainda, nós fizemos manual. Colocamos esterco aqui e plantamos quem aqui? Feijão de 60 dias, quiabo, tomate. E ainda daria a gente se quiser espetar uma mandioca aqui. Porque quando o quiabo sair, vai ter a mandioca. Quando o tomate sair, vai ter a mandioca. Agora, a gente só tem que manter esse capim baixo até o quiabo ganhar altura, o tomate ganhar altura. E a gente pode usar até uma maniva aqui espetada para ser o tutor do tomate. E acabou. Solo coberto o ano inteiro e a produção de hortaliças só na linha. Nesse espaçamento que aqui são quatro metros. Nesse teste que a gente fez aqui. Então, está aqui, abacate, eucalipto, gabiroba. Enquanto as frutas não crescem, a gente vai plantando grãos ou hortaliças na entrelinha do pomar.